E ai, vamos esperar o Milo, vamos esperar o Milo pra falar de... Caralho... Nirvana... Overrated... Overrated... Overrated, eu concordo... Se fosse o inútero, se fosse o inútero eu botaria num... Num lote, pô, fodão, mas caraca véi... É, véi... Nevermind é overrated, cara, não dá, véi, não dá é overrated, cara... É bom, é foda, é... Hum... É... Outra coisa, Nirvana, overrated é foda, tá? Em útero, em útero mesmo, aí se pilha da força tá calçando... Independente, independente, cara, esse é o álbum, é a bíblia do grunge, cara... É a bíblia do grunge... Eu tô errado? Cara, esse o grunge, o que mudou depois de ser esse? Esse é o álbum, isso não tem melhor, mas é isso... Infelizmente... Democracia, paizão... Democracia é merda... Ó, Husky Edu é foda, véi... Os caras, um dos primeiros caras a iniciar o movimento do poxa hardcore, véi... Os caras fizeram um disco de hardcore de uma hora, uma hora e meia, pá... Esse disco é conceitual também... Cara, esse disco é assim... Pega aquele Steambe feio e nojento de hardcore... O Black Flag... É... Bad Brains, porra... É... Porra, então pega esse Steambe de Bad Brains, Black Flag... E aí esse disco, ele tem umas melodias... Uns vocais mais... Tem até um documentário, inclusive eu recomendo também, vou compartilhar pra vocês aqui... Que é do... Adoro esse canal... Ó, você que fala que... Ah, o Nirvana começou o Grange... E o Husker Du é o começo do Rock Alternativo... É isso... Beijo... Grange... É... Grange, Rock Alternativo, Husker Du, mano... É o... Calma, o Nirvana é foda, pô... Esse vídeo do Nirvana, pai... Eu não sei... Sabe por quê? Olha aqui, ó... Quase tudo aqui eu concordei... Mas se fosse de Nirvana, tá ali naquele... Eu não assino embaixo desse... Desse projeto aqui, não... Desse... Desse... Cara, se fosse em útero, botava entre ótimo e fodão, tá ligado? Pô, mas não dá, cara... Tipo assim, o apelo do Nirvana é... Em útero do Nirvana só é bom porque tem nois e rock... Que nois e rock é? Não... Não, em útero é foda porque é a produção do Steve Albini, pô... Porque cada faixa lá é uma porrada... Em útero é foda porque o Kotkobe é um gênio... O Nevermind é foda porque... Tipo, eu acho que as cinco primeiras faixas já são tudo hit, tá ligado? É... Sim... E aí, depois... E cara, todas, tipo assim... É irônico, cara, porque é muito além da música, né, mano? Porra, é a questão da... Tá bom, ó... Vamos botar o Nirvana no Watch, tá bom? No Watch... Ótimo, eu sei... Pô, nem posso falar nada, eu tô camisa do Full Fighter, assim... Porra, gente... O Nirvana fala sobre alienação, alienação... Então, mano, literalmente, Nirvana é um produto do seu tempo... E é a vivência prática, mano... Nirvana é o Sócrates da música... Nirvana é o Sócrates da música... Pô, tá, agora cê foi... Nossa Senhora, agora cê foi muito hipster... É o Diógenes... Mentira, mentira, é o Diógenes da música... Puta que pariu... Melhorei, melhorei ainda... Mano, não sei se cê sabe, mas tá sendo gravado, tá? Tá gravado isso? Tá, tá, cê vai ser exposto... Cê vai ser exposto no YouTube... Puta que pariu... Falando que Nirvana é o Sócrates da música... Parabéns... Mano, quer saber, mano... Eu não retiro uma palavra o que é isso aqui... Mano, o ZN0DAV é... O ZN0DAV é meado que o DoLiro. O DoLiro é super estimado. Do outro DoLiro? Não, o álbum do DoLiro, do Pixis. Do Pix. Do Pix. Tipo assim, um ótimo do Pix. Tipo assim, mano, cê tá postejando aqui, mano... Mas eu acho Pix da hora e tal, mano... Uma outra banda marcante e tal... Mas, pô, o ZN0DAV é... Cara, esse disco também é uma banda que muita gente... Cara, o Nirvana mesmo copiou muito o Pixis, cara... Ah, sim, claro, mas o... FOTA!